Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta no meu PCD Que é esse suposto retorno da attacker na versão PCD Então vem comigo até o final do vídeo e vamos entender direitinho o que está acontecendo E por que está acontecendo isso Fala tropa Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever E se puder, deixe aquele like que vai ajudar a gente Só lembrando que no final do vídeo vão aparecer duas recomendações de vídeos para você De acordo com seus endereços aqui no YouTube Aí é só escolher qual que mais te agrada e a gente continua essa saga Esse final de semana foi uma loucura aqui nas mensagens Tudo porque um site de notícia aqui da internet bem conhecido Fez uma matéria que logo no título dizia que a linha 2022 da Chevrolet Tracker na versão PCD Sobreviveria por menos de 70 mil reais Chegando até a comparar o modelo com o Kaoha Cherry Tigo 2 Isso obviamente gerou um baita tumulto nos grupos PCDs Afinal, uma mídia conhecida compartilhando isso O pessoal começa a divulgar a publicação e gera toda aquela agitação Isso é exatamente o que o autor que postou a notícia sabia e queria que acontecesse Primeiro, antes de qualquer coisa, vamos entender como funcionam esses sites de notícias E qual o benefício para eles de criarem uma notícia falsa Claro que esses sites geram lucro A grande maioria deles cobra uma assinatura mensal como se fosse um jornal Mas repare que todos esses sites possuem propagandas E essas propagandas não são pagas em valores fixos como a gente vê na TV, por exemplo Essas propagandas são pagas de acordo com o número de pessoas que as vê Ou seja, quanto mais pessoas entrarem naquela notícia Maior o número de cliques e maior o lucro da empresa Por isso que criar uma notícia que viraliza rápido é vantagem para eles E é justamente o que a gente já viu acontecer várias vezes nesse ano no meu PCD E claro que isso não é algo somente com o público PCD Esse tipo de fake news existe em qualquer tipo de assunto ultimamente Quanto se a Tracker vai voltar ou não Infelizmente, isso é algo que talvez demore muito tempo para acontecer E que inclusive não dependa somente da Chevrolet Mas também dos políticos que tem que dar uma força aumentando o valor limite do ICMS e do IPI Só para a gente ter uma noção A Tracker teve outro aumento no preço nessa semana De mais ou menos 3 mil reais A versão de entrada do carro manual hoje já custa 96 mil reais E a automática custa 105 mil reais Olha esse preço Só para refrescar nossa memória O governador de São Paulo ainda fez uma edição Onde todo carro PCD deve ser vendido ao público geral também Então não tem como uma montadora vender a Tracker PCD por 70 mil Só para o público PCD Então imagina Quem que vai comprar uma Tracker automática de 105 mil reais Se tem a versão PCD por 70 mil Então por mais que a versão PCD venha pelada Venha sem roda Venha sem multimídia Claro que a galera vai preferir pagar os 70 mil Dá 35 mil reais de diferença E claro que isso ia desbalancear toda a estrutura de preço do carro Desvalorizar os carros do mercado Enfim Com certeza uma coisa que está muito distante de acontecer É o retorno da Tracker PCD Abaixo dos 70 mil reais Bom, espero que tenha tudo ficado claro Por hoje eu me despeço por aqui E vou deixar aqui na tela Dois vídeos que eu acho que você deveria assistir É só escolher E vamos para mais uma notícia Então a gente se vê lá E vamos lá Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma